Olá pessoal, vou estar aqui gravando aqui um vídeo para vocês, é o aplicativo Água que é esse daqui ó, vamos lá, vamos entrar aqui, para quem sabe você é empresário de internet, você pode instalar aqui, é bem legal, vai nesse aqui, desenhar de brinco, deixa eu ver aqui, jogador, deixa eu ver aqui, jogador, eu já vou, aqui gente, achei que é um jogador, pronto, então vamos lá. Cadê, gente? Gente, deixa eu ver se inscrever, vou baixar, vai receber mais vídeos novos. Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Isso aí é fácil E aí 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 E aí